Já não sai da minha lembrança Quando a gente se encontrou Foi um beijo, uma transa Uma loucura de amor E agora tão distante Dormi sentindo tão sozinho Lembrando da sua sentada Daquela cama suada E agora volta, volta raparica Vem de vez pra minha vida E sai dessa vida bandida E agora volta, volta raparica Vem de vez pra minha vida Sai dessa vida bandida Já não sai da minha lembrança Quando a gente se encontrou Foi um beijo, uma transa Uma loucura de amor E agora tão distante Me sentindo tão sozinho Lembrando da sua sentada Naquela cama suada E agora volta, volta raparica Vem de vez pra minha vida Vem de vez pra minha vida Sai dessa vida bandida E agora volta, volta raparica E agora volta, volta raparica Vem de vez pra minha vida Sai dessa vida E cabaré Não é lugar pra tua mulher Não é lugar pra tua mulher Vem de vez pra minha vida 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 Vem de vez pra minha vida